O Thiago Mendes, ele quer sacanagem O DJ Do Baine Eu tô aqui no quarto te esperando To de pernas abertas, tamonde chega Vinh. Vinh. Vinh.. Vinh. Vinh. Vinh era. Vinh era. O, 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 o Tiago Mendes, ele quer sacanagem O DJ do baile, eu tô aqui no quarto te esperando Tô de pernas abertas, onde chega? Pines, 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 pines Pines, 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 pines O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Já é DJ Tiago Mendes Solta essa porra, vai O Tiago Mendes